A gente já estamos aí na sétima edição do Acrimat em Ação, é o maior evento da pecuária de cortes. E reforçando de novo aqui o convite para dia 31 do 3, na próxima semana, na sexta-feira, às 19h, lá no PESC Pag São Francisco, a gente convida a todos os pecuaristas que compareçam lá, prestigiar esse grande evento da Acrimat, principalmente numa época que está acontecendo várias coisas aí que vêm, assim, de uma certa maneira prejudicar a nossa atividade que é a pecuária de cortes, que é a proteína vermelha. Então, esses últimos acontecimentos que aconteceu aí, é assim, de qualquer forma, isso prejudica e bastante, assim, a proteína vermelha, a nossa carne. Embora a carne de boi não tenha muito a ver com o que aconteceu, mas, assim, vários países aí, pelo menos três países, já suspenderam aí as importações de carne. E nós aqui na região, nós temos aqui também já os frigoríficos, ontem eu liguei no frigorífico aí para ver escala de abate, aquela coisa toda, já estava mais ou menos certo para abater os bois e tudo, foi suspendeu e até hoje, assim, não falaram nada, assim, vai voltar, não vai voltar. Então, de qualquer maneira, isso está afetando. A gente também está vendendo os boi para confinamento, também foi suspenso, os caras pediam para aguardar até a segunda ordem, para ver o que acontece. Então, isso aí só vem prejudicar a nossa atividade. O importante é que os produtores, no dia do evento, vão até lá, porque vai ter uma palestra interessante e também serão discutidos diversos aspectos da pecuária de corte. Com certeza, né? A CRIMAT vai estar em peso aqui, a diretoria. Então, assim, vai... Além da palestra, que é uma palestra muito boa, que vai falar de renda sobre a pecuária, aí também vai ser levantado vários outros temas sobre a atividade pecuária, né? Inclusive, esse acontecimento de agora, que ninguém estava esperando que isso ia acontecer. Então, assim, o pessoal que lá vai se interar, vai se interar do que está acontecendo com a nossa pecuária. Então, é importante que compareça lá, leva a sua família, leva a sua esposa, leva o seu capataz, para aprender sempre um pouquinho mais e ficar mais interagido com o que está acontecendo na pecuária de corte do nosso estado. Qual o horário que inicia todo o evento e também quem pode estar participando, além dessas pessoas que o senhor já citou? Então, o horário se inicia às 19h do dia 31 do 3 agora, é uma sexta-feira, às 19h no PESPA de São Francisco. Assim, todo mundo que é ligado à atividade pecuária, seja ele dono de loja agropecuária, seja ele dono de máquinas agrícolas, seja ele estudante que estuda na IFMT, na escola agrícola. Então, assim, todo mundo ligado à pecuária está convidado a comparecer, né? Assim, pecuarista não tem tamanho de pecuarista, seja ele pequeno, médio, grande, está todo mundo convidado. Ele sendo pecuarista, tendo ficha na ideia, está convidado a comparecer lá.